É Facebook, vamos curtir aqui o DM Produções E quem gostar desse vídeo, curte e compartilha Que eu vou ficar muito agradecido Vamos ver se tá naquele pique Ela vai pinar pra tu Por fiel olhar pra amante e começa a debochar Por fiel olhar pra amante e começa a debochar Música Música O DJ Luka encharse, encharse, esminar um Tão que desce, desce, desce Desce, desce, desce Tão que panda para baixo Banda para cima Tchau, tchau. O DM, caralho.